Música 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 Carai borracha mano Música Vai pro seu, vai pro seu, vai pro seu Que foi isso, viado Na moral Música Música Monte de cardos para você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, links na descrição Música Chibi Blackjack Está realizando um sorteio grátis De um Golden Helmet, para participar É muito simples, o único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins, temanamente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online Sem prende death? Acho que nós temos dinheiro pra botar prende death. Tu tá ficando é louco. Tarde demais. Ui, fudeu, 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 fudeu. Ah, mano. Caralho, eu não achei que tinha mais 4 bichos pra cima. Eu morri. Como que eu morri, cara? Que jogo mentiroso. Caralho, eu não achei que tinha mais bichos pra cima, velho. Eu achei que tinha acabado os bichos, tá ligado? Aí eu fui passar do lado da box e tinha mais uma dúzia de bichos pra cima. Morreu, morreu. Tomou, gancho. Só sai, filho, só sai. Só sai, mano. O que vocês tão fazendo aqui? Ai! Morreu? O cara morreu tudo. O carinha morreu também. Você morreu também? Mano, os caras morreram. Morreu 3, velho. Morreu 3, mano. Que isso. Vai voltar 2 horas sim, pô. Morreu 3, velho. Ah, não, cara. Ele morreu mesmo, velho. Que mal. Caraca. Não, cadê? Não, cadê? Clipa, clipa, clipa. O lion nasceu. Tem você? Tá Melhor a gente desafogar, você tem alguma ideia? Nossa, no momento Vou voltar lá Eu também Eu não tô conseguindo te dar Vou morrer, vou morrer Tô tentando te dar assim, mas não tô conseguindo Eu vou morrer, mãe Eu vou morrer Tá ótimo Eu peguei Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai eu tô me curando Tô postando Tô curando Mas tá foda, tá foda Ai o Paiac O Paiac morreu Paiac morreu Paiac morreu Meu Deus do céu Não foi por causa disso não Você tá louco? Tá maluco? Cadê você? Ah tá bom Eu salvei o menino ali Tá maluco O PC dele deu outtab O cara deu outtab Tá maluco Ó, level 900 e level 1160 O Tito, o Titei, o Titei, o Titei, o Titei O Titei Ó o Nathan, o Nathan, o Nathan Ó ele tem level Tá ai Eu posso, eu posso fragar ele e fumo Os caras aqui vão querer me injustar Os caras aqui vão querer me injustar Tá isso Tomei um cumpo Ah, eles mataram bomba Deslizado Vamos de base Tomei um cumpo Tomei um cumpo Eu morri Tomei um cumpo Tomei um cumpo Pegaram nada Pegaram nada Pai é liso Pai é liso Pai é liso Nossa Pai é liso Pai é liso Pai é liso Sumiu, velho. 1.300, cara. Almoço. Dei o almoço pra ela e agora abri pra fazer live, né, mano. Essa é a vida de um trabalhador brasileiro, né. Vida de um brasileiro baralho, cara. Filho, cara, tu é virgem? Como se precisasse transar pra ser pai, né, cara? Pai é quem assume, cara. Pai é quem assume, mano. Pai é quem cria, tá ligado? Hum! Meu Deus, eu não vi, cara. Meu Deus, cara. Cara, quem que me matou? Eu nem vi, velho. Eu nem me matou no time todo, ó. Oh! Valeu, Duny Tank. Valeu, Duny Tank. Valeu, Duny Tank. Tá morto o Sumz. Esse daqui é o Sumz. Nossa Senhora! Ai! Cara, tem que ver na sua esquerda, velho. Nossa, viraram em mim. Ai, 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 ai. Ah, sério que eu me trapei pelo Wolf e a minha internet é lixa. Eu ridico aqui. Mano, vai tomar no cu internet de fracassado, mano. Tipo, não dá pra jogar, mano, desse jeito, tá ligado, mano? Eu não consigo jogar TV desse jeito. Eu não consigo jogar TV? É isso aqui. É isso aí. O que você vai jogar becai? É isso aí, gente? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ele captou a América, a América captando! Ainda não saiu! o 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